Olá, eu sou a Jéssica Aguiar, sou graduanda em gestão ambiental na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz e hoje, em nosso sexto episódio do podcast para a matéria hidrogeoquímica de bacias hidrográficas, que é lecionada pelo professor Dr. Martinelli, nós vamos conversar sobre a influência do nitrogênio na chuva ácida. E para dar início, vamos entender o que é chuva ácida. Bom, a chuva ácida ela não é um mito, ela é uma realidade que afeta diversas regiões do planeta, mas o que exatamente ela é. Então, imagine a chuva caindo do céu, não com gotas puras e cristalinas, mas sim com um toque ácido, como se fosse temperada com limão. Essa acidez é causada pela presença de gases poluentes na atmosfera, principalmente o dióxido de enxofre e óxidos de nitrogênio. Bom, e o foco do nosso episódio de hoje é o nitrogênio, um elemento que é essencial para a vida na Terra, como nós vimos no episódio anterior. Mas sabia que ele também pode ter um lado sombrio? O nitrogênio, presente em combustíveis fósseis e fertilizantes, se transforma em óxidos de nitrogênio na atmosfera, que contribui significativamente para a formação da chuva ácida. Através de reações químicas complexas, esses óxidos ácidos se dissolvem na água das nuvens, acidificando-a e criando um verdadeiro coquetel ácido que cai sobre o solo e os cursos d'água. Então, a chuva ácida não é apenas uma curiosidade científica, mas sim um problema ambiental com graves consequências. Como, por exemplo, a acidificação dos solos. A chuva ácida com seu pH ácido modifica a composição química do solo, tornando-o menos fértil e impróprio para o desenvolvimento de diversas plantas. Essa acidificação libera metais tóxicos, como alumínio, que são absorvidos pelas raízes, prejudicando o crescimento e a saúde das plantas. Também a degradação dos recursos hídricos. Os lagos e rios, habitats de rica biodiversidade, também sofrem com a acidez da chuva. A acidificação das águas aquáticas altera o equilíbrio do pH, tornando-o letal para diversos organismos, como peixes, insetos e anfíbios. Estudos revelam que a chuva ácida é responsável pela morte de 70% das espécies de peixes em alguns lagos dos Estados Unidos. Também os impactos na biodiversidade. A acidificação do solo e da água, consequências diretas da chuva ácida, leva ao declínio de diversas espécies vegetais e animais. Então, florestas inteiras podem ser afetadas, como a morte de árvores e extinção de espécies que dependem delas para sobreviver. Um estudo da FAO, de 2016, indica que a chuva ácida pode levar à perda de até 25% da biodiversidade em algumas regiões do mundo. Também temos a corrosão de estruturas. A chuva ácida não se limita aos seres vivos. Monumentos históricos, edifícios e outras estruturas também são afetadas pela acidez, que corrói os materiais de construção, causando rachaduras, desmoronamentos e perda de valor histórico. Um estudo da Unesco, de 2018, estima que a chuva ácida seja responsável por danos de bilhões de dólares a monumentos históricos em todo o mundo. Bom, a chuva ácida, em relação à saúde pública, nós temos que a exposição prolongada à chuva ácida pode levar a diversos problemas de saúde, como, por exemplo, doenças respiratórias e problemas cardíacos. Bom, mas nem tudo está perdido. A ciência já está buscando soluções para combater a chuva ácida. Uma das principais medidas é reduzir a emissão de poluentes, principalmente dos combustíveis fósseis e da agricultura industrializada. Então, investir em fontes de energias renováveis, como a energia solar, energia eólica, é fundamental para diminuir a produção de óxido de nitrogênio. O uso consciente de fertilizantes e a adoção de práticas agrícolas sustentáveis também podem contribuir para a solução do problema. Bom, a chuva ácida é um desafio ambiental que exige atenção e ação imediata. Então, ao compreendermos a influência do nitrogênio nesse processo, podemos buscar soluções eficazes para proteger o nosso planeta e garantir um futuro mais verde, mais sustentável para todos. Lembre-se, a ciência é a nossa ferramenta para desvendar os mistérios do universo e construir um futuro melhor. Bom, com isso chegamos ao fim do nosso episódio. Espero que tenham compreendido melhor a importância desse ciclo para a vida na Terra e um pouco sobre como ele funciona. Obrigada por nos acompanhar hoje e até o próximo episódio. Tchau, tchau.